Tum, 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 tum. Fafá conta Bichos que Existem e Bichos que Não Existem de Artur Nestrovski, editora Kozak Naive. O mundo está cheio de bichos que existem e bichos que não existem. Tem bicho que existe e a gente não acredita. Tem outros que a gente não acredita que não existam. No final das contas, não há tanta diferença entre um bicho que existe e um bicho que não existe. Todos os bichos existem, nas palavras dos livros ou na cabeça da gente. O bicho de hoje é o iauaretê. Fala na língua dele que é o jaguarainhém. E em jaguarainhém, iauaretê quer dizer onça. O iauaretê é uma onça do Brasil. É assim que iauaretê caça. Deita no chão, pertinho do bicho que quer caçar. Olha, 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 fica olhando, medindo, pulo, depois dá um bote. Sabe o que iauaretê pensa? Só uma coisa, que tudo está bonito, bom, bonito. Pensa só isso o tempo todo. E vai pensando enquanto anda e come e dorme e faz o que fizer. Dá uma vontade na gente de ser iauaretê. Você gostou de conhecer esse bicho? Então fique ligado aqui no canal Fafá Conta para conhecer os outros bichos que virão por aí. Ou veja os vídeos dos bichos que já passaram por aqui. E lembre de dar um like se você gostou. E se inscreva no canal, assim você sempre vai ser avisado quando tiver um vídeo novo. Me procure lá no Instagram e no Facebook. É só procurar por Fafá Conta. Tchau e até a próxima.